Mercado da bola aquecido. Começou aquela fase de especulações. O jogador está indo para lá. Não, não está mais. Esfriou o negócio. Ah, o presidente assustou com a pedida. Tem muito isso na fase de negociações. Agora, dia 10 de julho, abre a segunda janela de transferência do ano. Considerada aquela janela onde os clubes se fortalecem, onde os clubes fazem aquelas contratações ditas como pontuais. Onde vê ali a deficiência até aqui, qual a área que está precisando. E aí, nessa janela, ela costuma ser a responsável por contratações mais pontuais. Seja para o time salvar, tentar se salvar de uma zona ruim no campeonato. Seja também para o time fazer aquele sprint final dentro de uma competição. Os times, por exemplo, estão disputando os campeonatos brasileiros Série A e Série B. E vale lembrar, né, que são competições longas, né. Então, essa janela vem sim em um momento muito importante para os clubes. Se você dar uma olhada aí, em todos os clubes, principalmente ali da Série B, que é onde nós acompanhamos ali, muitos times já estão sofrendo com jogadores lesionados, jogadores que acabaram não dando certo. E aí, vem essa salvação, né, que é a janela de meio de ano, que abre agora dia 10 de julho. E eu vou trazer aqui para vocês, né, especulações, vou trazer aqui para vocês negociações que ainda estão acontecendo, e jogadores que já estão fechados com alguns clubes. Tem clube que está movimentando muito. Inclusive, na data que eu estou gravando esse vídeo aqui, teve clube que já trouxe três atletas, por exemplo. Então, vamos falar um pouquinho, né, sobre esse assunto. Antes da gente tocar no tema aí, queria pedir para você curtir o nosso material, se inscrever no canal e também ativar o sino para estar por dentro dos nossos conteúdos diários. E assim, você ajuda o algoritmo a nos entregar bastante. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, meus amigos, vocês acabam de encontrar. Eu me chamo Fernando Bastos e tamo junto. Vamos lá, então, pessoal. Eu dividi aqui, né, nos meus estudos, né, as contratações que já aconteceram, tá? Então, as contratações que rolaram, então vou falar aqui para vocês, o que está em negociação, o que está sendo especulado e os bons reforços. Jogadores que estão em condições aí de talvez reforçar o seu time nessa Série B. Essa é a parte 1. A ideia é cada vez melhorar mais esse conteúdo aqui para vocês. Se tem algum atleta aí que eu não falar aqui, né, no meu radar, coloque aí nos comentários que você ajuda eu a melhorar mais ainda aqui a minha listinha. Vamos começar aqui nas especulações. Eu quero falar do time do Amazonas. Recentemente, o presidente Wesley Couto disse que o time estava em negociação com um atleta que está disputando a Copa América. E aí, né, abriu, né, claro, margem para muitas especulações por parte da torcida. E se tivesse que arriscar aí, eu arriscaria dois possíveis nomes. Não sei, né, que seria o Cueva, Ei Santos, meio campista, ou o Paolo Guerreiro. Então, essas seriam aí as minhas duas achismos, tá? Temos também aí, no mercado, sendo especulado por Sport Goiás, o Lucas Crispim, que estava no Fortaleza, e atualmente ele está lá na Tailândia, no Buriram. Outro que está sendo especulado, né, na verdade, esse aqui já pode ir para o status de em negociação, é o André Luiz, do Cuiabá, que deve estar indo, ou está em negociação, para ir para o CRB. Outro que está em negociação é o Guilherme Pato, que está fazendo, né, uma boa Série C lá com o Figueirense. Ele é um atleta que pertence ao Internacional, se eu não me engano, e ele está sendo especulado uma ida dele para o Ceará, né, o Vozão. Ele é ponta, tá, pessoal? Extremo. Mais um aqui, o Paysandu está atrás de um camisa 9, né, o Paysandu está atrás de um camisa 9, de alguém para fortalecer ali o setor ofensivo, para fazer sombra para o Nicolas, e cogita-se, né, o nome do Guilhermo Paiva. É o Guilhermo Paiva, está lá no Colo-Colo atualmente, tá, pessoal? Então, essas são especulações que estão acontecendo aí no mercado. Em negociação, esses aqui já estão de fato em negociação para fechar, para fazer acontecer. Presta atenção, hein? Luiz Adriano deve estar indo para o América. Luiz Adriano que está sem espaço lá no time do Vitória, está em negociação, e a negociação bem avançada para ir para o América. Outro que está em negociação bem avançada, deve fechar, eu acredito que deve fechar, pela tônica, né, dessa negociação, que é o Chay, o meio campista que já passou pelo Botafogo, cruzeiro, e por último, agora estava lá no Guarani. O Chay, possivelmente, deve reforçar o time do CRB. O time do Santos está atrás de centroavante e foi oferecido a ele o Federico Santander, que está lá no Nacional atualmente. Essa negociação está acontecendo, o atleta quer, né, rescindir de forma amigável com o clube que ele está, para, sim, abrir caminhos para o Santos acertar com o jogador. Beleza? Então, essas são as negociações mais quentes, né, vamos dizer assim. Sei que deve estar rolando outras aí, mas aí a gente vai fazer todos os dias, tá, pessoal? Então, hoje é a parte 1, então, vou fazer na parte 2, parte 3. Por quê? Porque agora vai intensificar bastante esses status que eu falei para vocês. Então, fiquem ligados. Todos os dias, vem dar uma olhada aqui que o negócio vai estar bom. Contratações que já aconteceram, ou seja, os jogadores já, ou já estão, indo para as cidades dos clubes que contrataram eles, ou já estão até treinando. Tá? Então, vamos lá. No time do Goiás, o Edu, aquele que foi artilheiro, já inclusive da Série B, atuando pelo Cruzeiro, é centroavante, é a nova contratação do Goiás para essa janela do dia 10 de julho. Então, o Goiás faz esse jogo agora, o próximo jogo contra a Chapecoense, né, se eu não me engano. E aí, depois desse jogo contra a Chapecoense, o Edu já pode estrear, já no ataque do Goiás. Outro time que movimentou bastante, já oficializou algumas contratações, foi o time do Paysandu. O Paysandu não brincou, né? Então, o Paysandu começou ali com o Cazares, trouxe também o Kefel, o Kefel ele é brasileiro, mas ele estava em Portugal, ele é lateral, tá lateral esquerdo, e reforça o time do Paysandu. E também, pra mim, essa foi uma baita contratação, inclusive, na minha opinião, a melhor contratação do Paysandu, tá? Que foi o Matheus Trindade, que estava no time que conquistou o título, né, do Vitória no ano passado. Então, é um jogador que comanda ali o meio de campo, e na minha opinião, foi sim, a melhor contratação até agora. O atleta tem 28 anos, aqui ó, conforme vocês estão vendo. Ele estava no time do Vitória, né, que conseguiu o título do Brasileirão, ano passado, né, então, ó, campeão nacional da Série B. Então, é um jogador com mais rodagem, muito importante pro Paysandu, na continuidade da Série B. E também, né, o Papão trouxe aí o Cazares, que inclusive, eu já fiz até um vídeo sobre o Cazares, se você é torcedor do Paysandu, né, ou quer saber um pouquinho da minha opinião, sobre a ida do Cazares lá pro Papão, você pode assistir o vídeo. Vou deixar aqui no card, não sei se fica daqui ou daqui, sempre, sou sempre um pouco confuso, onde fica esses destaques. O CRB contratou também o Cleiton, tá, o Cleiton que estava no Juventude, ano passado ele jogou na Tombense, os números do Cleiton não chamam tanta atenção, tá, é um atacante, mas tá aí, né, mais uma oportunidade pro Cleiton mostrar serviço. O Amazonas contratou o Thiago Cametá, quem vai conhecer o Thiago Cametá, é o torcedor do Ceará, né, ele passou quatro ou cinco temporadas, o último clube dele aqui, no futebol brasileiro, foi o Vila Nova, né, e ele estava jogando fora, tá, estava jogando lá na Armênia, a outra contratação foi do CRB, o Vinícius Barata, que está lá no Maranhão, então foi por ordem, né, do que elas foram acontecendo, e não por ordem dos clubes aqui, tá, então essas foram as contratações já efetivadas, tá, se eu esqueci de alguém, deixem nos comentários aí, pra mim já agregar aqui, na minha listinha, e no próximo vídeo, eu vim falando aqui pra vocês. Baixas, né, baixas que aconteceram nesses últimos dias, o zagueiro João Vitor, essa baixa não foi efetivada ainda, mas deve acontecer, o Vitória solicitou a volta do zagueiro João Vitor, para o time do Vitória, ele que estava emprestado para o time do Mirasol, aí vamos ver como é que fica essa situação aí, inclusive se tem torcedor do Mirasol, puder nos atualizar aí nos comentários, beleza, tá bom? E jogadores que poderiam ser reforço aí, para o seu time na Série B, eu trouxe aqui três nomes, né, e pode sim reforçar o seu time, quem sabe, que são eles, o Gustavo Mosquito, que está lá no Corinthians, mas está no embrólio danado lá, né, ele não está recebendo, ele está solicitando aí, a rescisão contratual, e tem também, o Pedro Henrique, o ponta, né, aquele que já jogou no Internacional, e tal, jogador um pouquinho mais velho, vamos dizer assim, mas é um jogador de ponta, na minha opinião, que pode render bastante, na Série B, do Brasileirão, essa é a minha opinião, e no São Paulo, o Sabino, né, que vence o contrato em dezembro, pode assinar um pré-contrato, o zagueirão, que já tem passagens, por exemplo, pelo Esporte Recife, está lá, no time do São Paulo, também seria um bom reforço aí, para o seu time, na Série B, com certeza, talvez o que pega aqui um pouco, são questões financeiras, todos esses jogadores, que eu falei aqui, são jogadores, que vai pedir uma graninha, vai pedir um salarinho aí, mais robusto, mas, se o time tem condição, são bons reforços sim, se tratando, de uma Série B, e aí, na sua opinião, das contratações efetivadas, que eu falei aqui, para vocês, quais foram as melhores, quem que você, contrataria para o seu time, o Edu, que foi para o Goiás, o Keffel, que foi para o Paissandu, Matheus Trindade, Cazares, o Cleito, Thiago Cametá, e aí, quais delas aí, você queria no seu time, e as especulações, Cueva ou Paulo Guerreiro, e, né, isso aqui foi um tiro, tá pessoal, eu arrisquei, que pode ser eles, os jogadores, que estão na Copa América, que estejam em negociação, com o Amazonas, então, não é fato, tá, uma especulação minha, Lucas Crispim, e tanto o Sport, tanto o Goiás, já mostrou que tem interesse, André Luiz, que está no Cuiabá, mas está em negociação, com o time do CRB, o Guilherme Pato, ou o Guilhermo Paiva, que está lá, no Colo a Colo, e o Paissandu, cogitou ele, quem você queria, no seu time, deixa aí nos comentários, mais uma vez, vou pedir para vocês, duas coisas, dois favores, o primeiro favor, é para você deixar nos comentários, porque com certeza, eu deixei nomes passar aqui, tanto os nomes, que já estão contratados, nomes que estão sendo especulados, e nomes que estão em negociação, então, deixa aí, que você vai estar ajudando, né, um criador de conteúdo, a criar os seus próximos conteúdos, aí, atualizando a minha lista, e também, eu queria pedir para você, curtir aí, o nosso material, se inscrever no canal, e também, pessoal, compartilhar aí, naquele grupo, de futebol, que eu sei que você tem, né, porque, se você estava à procura, de um canal, que fala sobre os times, da série B, né, então, você tem, pessoa aqui, todos os dias, trazendo conteúdo, trazendo material, dos times da série B, para vocês, então, dá essa força aí, manda lá no grupo, de futebol, fala, ó, esse cara aí, pode cornetar, pessoal, os comentários aí, é para isso, corneta e tal, vamos debater, vamos conversar, porque, cada vez mais, né, o nosso conteúdo, vai sendo entregue, aí, mais pessoas novas, vão chegando, e assim, também, a gente vai subindo o nível, cada vez mais, de conteúdo, e para você, que já está aí comigo, né, na caminhada, já há algum tempo, né, eu fico feliz, que, às vezes, eu olho aqui, os meus conteúdos, muitas pessoas, são recorrentes, né, e a gente sabe, que no YouTube, é mais difícil, né, essa recorrência, do público, está sempre assistindo, eu tenho um público, que sempre assiste, a minha recorrência, é bem alta, lá, de telespectadores, então, quero agradecer, vocês aí, que, sempre, estão aqui, assistindo, o nosso vídeo, beleza? Então, tamo junto, fique ligado, né, que nessa janela aí, pré-janela, e janela, vamos ter aí, vídeos quase que diários, trazendo as notícias, aqui, em primeira mão, para vocês, então, por isso, também é importante, vocês colocarem nos comentários, que talvez, algumas informações, passam aqui, por mim, batido, mas, tamo junto, fechou? Então, é isso pessoal, e até o próximo vídeo.